Eu não gosto de vender bolos por quilo, porque é muito difícil. Se o cliente pedir, por exemplo, um recheio de baba de moça, o peso dele é completamente diferente de um peso que é feito todo de brigadeiro. Os recheios, eles têm pesos muito diferentes. E toda vez que você vende bolo de festa por peso, você sai no prejuízo. Porque você não vai vender um bolo com peso menor, você acaba sempre vendendo o bolo com um peso maior. Então, isso você tem prejuízo. Então, o que eu faço? Eu vendo por diâmetro. Sempre vendi bolo por diâmetro. E é o que eu mais vendo, bolo de 15 centímetros, bolo de 20 até 25. Se for bolo de dois andares, às vezes é bolo de 15 com 10, de 20 com 15, e aí depende. E aí E aí E aí E aí E aí